olá povo lindo do canal tudo bem com vocês comigo aqui graças a deus tá tudo bem espero que com você aí do outro lado também esteja tudo bem sou evanilda lucena estou aqui neste canal dicas de cultivo em casa para mostrar algumas dicas de cultivo que faço aqui com minhas plantinhas em casa passei um pouco ausente novamente mas eu como tenho comentado nos outros vídeos sempre que dá sempre que posso voltar vindo aqui e postando até voltar a minha rotina e hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês como vocês já estão observando como está o andamento da minha rosa do deserto lembram que tem até vídeo aqui no canal que era uma era um desejo era um algo que eu queria muito ter uma rosa do deserto e ganhei e olha para isso como hoje ela se encontra aqui foi quando eu fiz a primeira poda ó fiz a primeira poda que ela cresceu um um galho só compridão nos vídeos anteriores vocês observam então ela já brotou esse novo pra cá e tá dessa forma cheia cheia de flores eu muito muito alegre com tudo isso e hoje eu vou estar colocando mais um pouco do adubo também que eu comprei né o substrato que eu comprei a minha amiga samara vou estar colocando aqui inclusive eu fui colocar o saco aqui em cima desse desse centrinho e já caiu aqui um pouco vou pegar agora com a coisa para estar colocando nela na sequente então ou seja você não pode apenas está deixando ela lá sentar fazendo a nutrição dela de tempo em tempo depois que ela terminar aqui essa de florescer eu vou estar fazendo poda novamente para ver se consigo fazer outros outras mudas da primeira vez que eu fiz a poda eu não consegui fazer muda embora que eu tenha colocado direitinho mas não vingou os galhos simplesmente morreram então o que foi que eu fiz aqui eu peguei a minha colher vim aqui fofei né a terra essa parte aqui de cima de uma fofada inclusive esse vaso aqui não é apropriado para a rosa do deserto ela a rosa do deserto ela precisa de um vaso mais raso mas como não era muito experiente na época coloquei nesse aí tô deixando mas depois futuramente que eu fizer mudas eu vou tá tirando ela daqui também colocando num vaso inclusive até o ideal seria de cimento também um vaso de cimento então eu vou tá colocando aqui a um substratozinho que eu acabei derrubando aqui só colocando ele vou tirar aqui do saco depois eu pego embaixo para aí assim nutrindo ela né a gente precisa também é dar uma organizada e dá uma nutriçãozinha para ela porque veja coisa mais linda ela colocando as flores eu não tinha colocado assim essa esse substrato mas sempre de vez em quando eu coloco aquele adubozinho também da cascada de banana sempre que eu for que eu faço novo eu vou e renovo nas minhas plantinhas mas ela está simplesmente maravilhosa com flores e todos os galhos assim isso me deixa encantada eu quis colocar aqui perto dessa parede que tá pintada de azul para vocês verem o realce né dela coisa mais linda pronto tá vendo depois é só a água né sempre fazendo rega e ela fica em sol pleno ela eu não deixo ela em sombra não ela fica no sol pleno bem no cantinho ali na ponta do muro que eu deixei ela lá e ela gosta que tá aí ó se desenvolvendo e fazendo meus dias mais felizes então seja grato seja grato sempre espero que vocês tenham gostado ver como ela como ela como é que está o andamento dela e futuramente quando for fazer novas mudas eu mostro aqui para vocês também beijo grande a todos fiquem com Deus fiquei com Deus e até o próximo vídeo se Deus assim nos permitir e se você chegou até aqui ainda não é inscrito se sentir o desejo se inscreva vai ser uma satisfação ter você aqui no canal beijo 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 a todos com essas imagens lindas minha rosinha do deserto beijo 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 be